Você tá pensando em comprar o The Sims 4 Vida Universitária? Então você precisa assistir esse vídeo antes, porque pode ser que o seu PC não vá rodar a nova expansão e nem os futuros pacotes do The Sims 4. Eu chico mais uma vez gravando vídeo pra vocês, beleza pessoal? Tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, o The Sims 4 ele vai rodar agora somente em 64 bits. Quer dizer que os PCs que possuem o seu sistema operacional, ou seja, Windows ou MacOS, e eles possuem esse sistema operacional em 32 bits, não vão conseguir mais rodar o The Sims 4 a partir do The Sims 4 Vida Universitária. Isso segundo algumas fontes, não foi nada confirmado pelos produtores ainda, então você ainda tem uma esperança de jogar a nova expansão. Mas acontece que hoje a Origin acabou mudando ali as especificações do The Sims 4 e agora as recomendações mínimas pra poder rodar o jogo é um sistema operacional em 64 bits. E isso vindo antes do lançamento do The Sims 4 Vida Universitária, dá a entender, só vai rodar em 64 bits a partir de agora. Caso isso seja confirmado pelos produtores, eu vou colocar no meu Twitter e também no meu Discord, o link deles tá aí na descrição do vídeo, de todas as minhas redes sociais, e o meu Discord é feito inteiro pra nós fãs de The Sims. Então se você quiser compartilhar algumas coisas lá, conversar com todo mundo que é fã de The Sims, lá também é o seu lugar e lá eu vou colocar essa confirmação também. Mas Chico, como que eu faço pra ver se meu PC é 32 bits, 64 bits? Meu Deus do céu, eu fiquei desesperado! Bom, primeiro você precisa achar o meu computador aí no seu Windows, né? E depois clicar nas propriedades, lá vai ter todas as informações do seu sistema operacional. Se ele estiver marcando 64 bits, então você pode ficar despreocupado, porque o seu PC vai rodar sim o The Sims 4. Agora, se ele estiver em 32 bits, aí eu tenho uma notícia um pouco ruim pra você, porque você não vai conseguir jogar nova expansão e nem futuros lançamentos pro The Sims 4. Mas calma, porque isso pode ter uma solução, tá bom? E aí a Games também vai premiar vocês por isso, então calma lá, calma lá. Bom, alguns PCs podem sim aguentar um sistema operacional de 64 bits, mas pode ser que na hora que você comprou ou na hora que você mandou alguém a formatar, ele acabou colocando em 32 bits por algum motivo. Então se o seu PC ele aguentar, ele tiver memória RAM suficiente, placamento suficiente pra poder aguentar um sistema operacional de 64 bits, né? Você pode fazer esse upgrade, formatar o seu PC, formatar o seu Windows, numa versão de 64 bits. Eu recomendo vocês levarem a um profissional, onde ele vai fazer isso da melhor forma, da melhor forma mais segura. Ele também vai te avisar, caso o seu PC não aguente colocar em 64 bits, né? E aí você pode fazer essa mudança de algumas peças do seu PC, pra que ele possa funcionar em 64 bits e você continuar jogando The Sims 4 normalmente. Eu também já falei sobre esse assunto aqui no meu canal, tá bom? Vai aparecer um card pra vocês aí em cima, que se vocês quiserem ver tudo mais detalhadamente, explicando também qual que foi a ideia dos produtores, por que que eles estão aumentando o sistema operacional agora pra 64 bits, vocês podem curtir aí nesse meu vídeo aí que eu falei sobre tudo isso, tá bom? Mas, simplificadamente, né? Essa mudança era pra acontecer lá no lançamento do StrangerVille, né? Do The Sims 4, porém ela foi adiada. Então agora, a dúvida universitária parece que vai entrar em vigor isso aí. Para os simmers que possuem o PC em 32 bits, e acabaram ficando um pouco chateados pro PC não rodar mais o The Sims 4 depois dessa nova expansão, a EA Games vai estar liberando pra vocês o The Sims 4 Legacy. A versão Legacy do The Sims 4 inclui todos os lançamentos que teve pro The Sims 4, incluindo coleções de objetos, expansões e pacote de jogo, antes do vídeo universitário. Então não vai incluir o vídeo universitário, isso ainda não foi confirmado, mas eu acredito que seja isso mesmo. E o melhor, que tudo indica, né? É que essa versão vai ser gratuita pra vocês que tem o PC em 32 bits, então você vai poder entrar em contato com a EA Games, através da Origin, alguma coisa assim, e aí eles vão poder confirmar com você se o seu PC é 32 bits, e aí você vai poder baixar na sua Origin a versão Legacy do jogo. Basicamente é isso, pessoal. Pra mais informações detalhadas aí sobre o que acontece com a EA Games nesse sentido, porque eles fizeram isso, não esquece de conferir o meu vídeo, tá bom? Vai estar aí na descrição do vídeo. E eu precisava fazer esse vídeo também antes do lançamento da expansão, né? Porque agora muitas pessoas já estão comprando a expansão. Então é muito importante avisar vocês, pra vocês verificarem isso, porque senão você compra a expansão, e aí você vai ver que, na verdade, você não vai conseguir jogar. E lembrando que hoje também a gente vai ter a atualização do The Sims 4, onde eu vou trazer também um resumo do que vai acontecer, o que que vai ter. Também vamos ter a live dos produtores aí, mostrando um pouco mais sobre essa expansão, essa expansão também, e também falando sobre a nova atualização. Então eu vou trazer todo esse resumo pra vocês, tá bom? Então vocês ativem o sininho aí, pra não perder nenhuma informação. Se vocês tiverem alguma dúvida, ah, Chico, será que você pode me ajudar com peça do PC, sei lá? Eu vou tentar ajudar vocês, eu também não sou nada expert, mas eu posso tentar ajudar vocês com isso, tá bom? Então me manda lá uma notificação no Twitter, me pergunta no Discord, que eu vou estar aberto a ajudar vocês nisso, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado por estar aqui sempre acompanhando o meu trabalho. Não esquece de deixar o seu like aí, comenta aí com os seus amigos, mano. Fala assim, mano, não compre ainda não, velho. Calma aí, vê aí 32-bits ou 64-bits, vê se você consegue mudar pra 64-bits, sabe? Leva pra um profissional, vê isso aí melhor, pra poder jogar o The Sims 4 e continuar jogando ele nos futuros lançamentos, a partir de agora. Então é isso, galera. Muito obrigado. Comente aí se você tem o V132-bits ou 64-bits. É nóis, até... É isso aí, pô. Tchau. 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 Tchau.